Eu nasci e cresci no interior da Bahia. Os meus pais, eles sempre viveram daquela vida do sertão, uma coisa um pouco mais precária. Minha mãe sempre foi cheia de filhos, então eu sempre fui regada de irmãos. E a vida inteira, minha mãe sempre colocou a gente pra trabalhar, pra ser alguém, pra não entrar pelos caminhos errados. E tinha uma mulher que ela sempre ia no nosso interior, ela era dona de mercado, ela tinha algumas casas de aluguel, e ela tava sempre contratando a minha mãe pra limpar essas casas, pra limpar o mercado, meus irmãos pra ajudar o estoque. Ela era uma grande empresária, assim, que deu muito trabalho pra todo mundo. E ela teve um filho e precisou de alguém pra cuidar da casa dela durante a semana. Então, com 12 anos de idade, minha mãe me mandou pra capital, trabalhar de empregada. Eles eram uma família de policial. O marido dela trabalhava como polícia, e ela tinha essas empresas ali no interior, que ela tava sempre indo, viajando. E eu cuidava do neném, né? Eu ficava com ele na maior parte do tempo. E assim foi durante os meus dois anos. Ele era muito pequenininho. Eu sempre me motivava muito na minha, eu morava lá. De vez em quando ela me mandava pra passar o final de semana na casa dos meus pais, mas não era sempre. Mas assim, eu aprendi muita coisa ali, eu vivi muitas coisas ali. Eu tenho gratidão por tudo que eu passei lá. Até que quando eu fiz 14 anos de idade, o neném já tinha feito dois aninhos, né? Quase três, na verdade. E ele começou a frequentar berçário. Então, o meu trabalho não era mais tanto de babá. O meu trabalho agora era de empregada real. De lavar, passar, cozinhar, organizar. Tipo, pegar o trabalho mais pesado que antes eu não pegava. Porque o bebê ocupava muito o meu tempo. E como a casa ainda precisava dos serviços, eu me moldava a ser vários braços ali pra minha patroa. Sempre uma mão lavando a outra. E minha patroa sempre me tratou muito bem, sempre foi muito carinhosa comigo, muito legal comigo. Enfim, com 14 anos de idade, eu já estudava, né? Estudava no colégio público ali perto. Eu tinha feito algumas amigas. Mas a minha vida era sempre muito fechada. Eu não era de ir na casa das minhas amigas. Nem de convidar elas pra minha, porque não tinha nem como. Eu não era casa minha. Eu sempre tive noção, assim, das coisas. Mesmo que eu não tivesse tanto acesso a informações, eu buscava explorar, pelo menos em minha volta. Com 14 anos de idade, teve um dia que saia minha patroa. O meu patrão e a criança. Praticamente saia todo mundo no mesmo horário. Às vezes, minha patroa saia depois, porque o meu patrão, por ele ser polícia, ele tinha uns horários muito aleatórios. Tinha vezes que ele chegava muito tarde, tinha vezes que ele saia de madrugada, tinha vezes que ele chegava de madrugada. Era uma coisa muito assim, né? E eu tentava sempre estar à frente, com comida, com tudo, pra conseguir tratar ele bem ali dentro da casa. Uma vez, todo mundo tinha saído pra trabalhar. E, geralmente, eu ficava o dia inteiro sozinha. Eu ia pra aula, voltava, cuidava da casa, passava a tarde inteira fazendo alguma coisa, nunca ficava sem fazer nada. No final do dia, eu sempre tomava meu banho, ficava quietinha. Esse dia, o meu patrão chegou mais cedo. E ele chegou com a sacola na mão. Ele tava de farda, e com uma mão ele segurava ali a parte da arma e a outra ele tava com a sacola. Quando ele me viu, ele jogou a sacola, ele tava sentado, ele jogou a sacola no meu colo e falou assim, eu comprei esses biquínis pra você, experimenta que eu quero ver. Na hora, eu fiquei sem reação. E com 14 anos, né, eu já gostava de um menininho da escola, já não era tão criança assim, meu coração começou a acelerar e eu não tive reação. E foi quando ele soltou um berro, tipo, e na hora, eu levando, levando um susto, eu levantei, eu fui andando assim, tremendo, e ele foi na porta do banheiro, abriu a porta e esperou que eu entrasse. Eu entrei, fechei, e ele olhando dentro dos meus olhos. Eu tranquei a porta da casa. Quando ele ouviu o barulho da tranca, da trava, da porta, ele gritou assim, se você não sair, eu te arranco daí. Faz o que eu tô mandando. Eu, no mesmo momento, comecei, a tremer e falar com Deus. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, Senhor, o que esse homem quer? Não faz nada comigo, pelo amor de Deus, Senhor, eu sempre fui tão certinho, eu sempre fui tão honesta comigo mesmo, eu sempre fui tão justa, eu sempre fui tão forte, eu fiz tudo, minha mãe me deu tanto, não é possível que isso vai acontecer, eu já não era mais boba, eu sabia o que era virgindade, eu fiquei com medo, sabe? e ele era policial, ele tinha uma arma, e na minha cabeça, eu só pensava assim, na hora ele começou a bater na porta, sabe? De um papapá, e eu falei, eu tô saindo, eu já tô indo, eu terminei com muito, tentei com muito custo, eu tremia inteira, quando ele abriu a porta, ele me pegou assim, pelo braço, e ele tipo, me empurrou, e tipo, me jogou em cima do sofá, e naquela hora, a arma dele já estava em cima de uma escrivaninha que tinha ali, e ele começou a tirar a farda, sabe? E começou a me fazer perguntas, tipo, se eu gostava, se ele era bonito, e o que eu achava dele, não, gente, não saía uma palavra, e não descia também, uma lágrima de mim, porque eu sempre tive que ser muito forte, minha mãe sempre me ensinou, cara, eu tô fora de casa desde os meus 12 anos, sabe? Eu era uma criança, então, eu não me permito, sabe? Tipo, me sentir, mostrar a fragilidade, e eu tava com muito medo na hora, a única coisa que eu falava era, senhor, segura na minha mão, pai, faz alguma coisa, pai, o senhor é pai, eu sempre estive contigo, eu sei que o senhor sempre esteve comigo, você sempre me protegeu, você me abençoou, desde a infância, eu sempre fui uma menina de muita fé, de muita garra, então, é óbvio que naquele momento, eu implorei, assim, pra Deus, mas, ele foi se aproximando, e ele começou a passar a mão, e gente, eu não tinha reação nenhuma, eu só tremia, todinha, assim, sabe? Tipo, tremia real, como se eu não conseguia me movimentar, do tanto que o meu corpo saía adrenalina, sabe? Tipo, só de falar, eu já fico nervosa de novo, enfim, eu acabei, tentando, na hora que ele subiu em cima de mim, eu lembro que eu, tipo, virei pro lado, assim, eu rolei na cama, e eu, tipo, tentei levantar, ele puxou meu braço, foi na hora que ele pôs a mão no meu pescoço, sabe? E ele começou a falar, melhor eu não fazer isso, e cara, eu juro, eu juro, por Deus que tá no céu, gente, eu juro por Deus que tá no céu, na hora que ele pegou no meu pescoço, a gente escutou um barulho de um portão, eu juro por Deus que na hora nós dois olhamos pra porta, assim, juntos, sabe? Gente, naquela hora, o carro da minha patroa tava entrando, nossa, naquela hora, ele pegou e falou assim, se você contar alguma coisa, eu mato você, eu vou lá e mato a tua família, mato teus irmãos, e eu acabo com a tua vida, e naquele momento eu só falei pra ele que eu não ia falar nada, que eu não ia falar nada. Quando a minha patroa entrou, ela pegou eu, chorando, de biquíni, na sala, a arma dele em cima da escrivaninha, porque ela sabe que ele não deixava daquele jeito, e onde que ele tava? Dentro do banheiro. Na hora, ela já começou a gritar, o que que tá acontecendo? E eu, graças a Deus que você chegou, graças a Deus que você chegou, graças a Deus, obrigada, senhora, obrigada. Só falava, obrigada, pai, muito obrigado, obrigado por ter me salvado, obrigada, pai, obrigado, meu Deus, por ter mandado ela, graças a Deus. E ela entendeu ali, naquele ato meu, de desespero, de gratidão, por graças a Deus ela ter chegado, que algo tava acontecendo fora a minha vontade, sabe? Porque eu tava ajoelhada, e foi quando ela começou a falar, pega as tuas coisas, pega tudo que é teu e vai embora, pega as suas coisas e vai embora agora, vai embora, vai embora. E ela gritava, vai embora, vai embora, vai embora, tipo, ela gritava muito isso. E eu fui pra dentro do meu quarto, eu comecei a juntar tudo que era meu, colocar tudo dentro da mala, foi aquela loucura. E eu pensei, meu Deus, pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Na hora eu falei, ai meu Deus, só, eu tava assim, com medo, e ao mesmo tempo, com muita gratidão, porque Deus não permitiu que nada ruim acontecesse comigo, na mão daquele cara. Nossa, foi uma sensação, um sentimento de adrenalina, que eu choro, porque, pra mim, foi muito impactante, e ele me salvou naquele momento, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, que Deus me salvou. Você tem uma coisa que eu sei, que Deus me salvou naquele dia. E, eu acabei indo pra casa de uma colega, que estudava comigo. Eu cheguei lá, na casa dela, ela morava só, ele é mãe dela, ela é filha de mãe solteira. E, elas me acolheram, a mãe dela ficou com muita raiva, só que todo mundo ficou com medo, porque, querendo ou não, ele era policial, e a gente ficou, né, com medo de, ele me ameaçou, ameaçou a minha família, e eu cresci ali dentro, assim, né, passei dois anos da minha vida, minha adolescência, eu aprendi a respeitar eles, acima de qualquer coisa, eu nunca imaginei que, isso poderia vir a acontecer de verdade, sabe, tipo, a gente assiste na televisão, a gente não acredita que isso vai acontecer com a gente. E, enfim, eu só quis ficar na minha mesmo, é, e seguir minha vida, seguir meu rumo, né, e ali foi onde, eu continuei trabalhando de empregada, na verdade, eu sempre me ofereci pra trabalhar, eu ia no mercado, eu ia na padaria, eu ia no salão de beleza, eu ia nas casas, menina, eu saia oferecendo pra todo mundo emprego, eu lavava, eu passava, eu cozinhava, me dá um bico, deixa eu te ajudar, deixa eu esterilizar os trem, os produtos lá de manicure, eu trabalhei em salão de beleza, e eu comecei assim, sempre muito trabalhadeira, sempre agarrada com as minhas coisas, sabe, sempre muito forte, e como a minha amiga não trabalhava, a mãe dela trabalhava, eu passava a maioria do dia fora de casa, e sempre chegava com algum alimento, com alguma comida, sempre que eu vi uma continha, eu me oferecia a pagar quando eu via que tava no meu alcance, porque também não era uma coisa muito exuberante, isso fazia com que a mãe da minha amiga quisesse que eu continuasse ali dentro, porque eu era prestativa, porque era proativa, ela via que eu não tinha preguiça de nada, né, então se eu trabalhava de arrumar a casa dos outros, é claro que eu ia arrumar a casa que eu morava, e eu sempre fui muito forte com as minhas coisas, né, e essa é uma história assim, que eu carrego no meu coração, porque eu sinto que me trouxe um bloqueio muito grande, eu não tive coragem de contar pros meus pais, porque eu fiquei com medo dos meus pais falarem alguma coisa pra eles, né, eu não tive coragem de denunciar ele, eu não tive coragem de nada disso, meio que eu fiquei com esse trauma, com esse bloqueio dentro de mim, e nesse momento eu acho que entrou uma sensação de me sentir protegida, eu comecei a pensar assim, será que se eu entrasse dentro de um relacionamento, um homem, sabe, pra me proteger em qualquer ambiente de trabalho que eu viesse a sofrer assédio, que eu viesse a passar qualquer tipo de situação que eu passei igual dessa vez, se eu tivesse um relacionamento não seria mais seguro pra mim, né, e foi onde eu comecei a entrar nesse looping de relacionamento, e aí agora a gente vai entrar tipo pra uma outra parte da história, né, da minha vida, porque com 16 anos de idade, ou seja, dois anos morando na casa da minha amiga, eu arrumei um relacionamento, o cara tinha 28 anos de idade, ele já tinha casa, já tinha uma vida, e eu, né, se eu já sabia morar sozinha, eu sabia ser casada, e eu ofereci o meu melhor pra ele, e a gente teve um relacionamento, assim, incrível, nós namoramos, né, começamos a namorar, eu sempre trabalhando, vivendo a minha vida, mas dentro do relacionamento, e resumidamente, o relacionamento era muito bom, muito saudável, com um ano de relacionamento, a gente decidiu casar, casar mesmo, né, no civil, meus pais vieram do interior, pra capital, pra assinar a minha autorização, porque eu era menor de idade ainda, só tava com 17 anos, sempre assim, trabalhei, sempre cuidei das minhas coisas, aí eu fui, engravidei, e a gente teve nossa filha, minha mãe ajudou, foi uma coisa assim, gostosa, sabe, de viver, e mesmo eu passando pela maternidade, eu não parei de trabalhar, a oportunidade que eu tive, eu coloquei meu filho no berçário, e coloquei a... voltei a trabalhar, coloquei meu filho no berçário, e voltei a trabalhar, e no que eu voltei a trabalhar, um dia, eu tava voltando do serviço, e peguei o meu marido na cama, com outra mulher, cara, e eu fiquei devastada, devastada, e ali foi um, acho que foi um gatilho, pra lembrar, de tipo assim, última vez que eu tinha sofrido, que eu tinha chorado, que eu tinha me desesperado, porque é igual eu disse, eu sempre tive dificuldade de chorar, entendeu, eu nunca fui uma pessoa que chora fácil, que, né, eu chorei no dia que a mulher me salvou, e aí foi nesse dia, que eu vi meu marido também com outra mulher, porque na minha cabeça, eu tinha conseguido vencer na vida, eu tinha construído uma família, eu tinha encontrado um cara que me respeitava, que me amava, então o gatilho veio muito forte, foi a segunda vez que eu chorei, e daí, eu separei, né, decidi voltar pra minha cidade natal, com a minha filha, um ano de idade já, até tive um relacionamento com outro rapaz, ficamos juntos, engravidei, passei uma gestação muito complicada, pra na hora do parto, infelizmente, o meu neném, ele nasceu com o negócio enrolado no pescoço, ele não resistiu, então eu passei por um aborto, foi muito difícil de lidar na época, e eu não consegui continuar casada com o pai do bebê, que a gente tinha perdido juntos, essa busca inconstante por um homem, sabe, depois eu arrumei um outro relacionamento, a gente ficou junto, engravidei dele, tive outra menina, a gente ficou junto, mas é um relacionamento cheio de brigas, de traumas, de desrespeito, e um dia ele simplesmente decidiu sair de casa, porque ele ia voltar pra ex-mulher dele, porque ele tinha já filhos com essa ex-mulher, ele decidiu voltar, ficou com ela um tempo, eu lá com menina pequena, sofrendo pra caramba, a família dele, vivia falando que a criança não era dele, não gostava de mim, tratava super mal, eu decidi recomeçar, peguei minhas duas filhas, mudei pro interior, comecei a reconstruir a minha vida, sabe, recomeçar, eu ainda continuo trabalhando, vivendo, procurando um caminho a seguir, minha filha mais velha, tá com 19 anos de idade, e a outra tá com 14, essa idade, eu já tava passando por muita coisa, né, então assim, eu fico procurando um rumo, fico tentando entender o que eu fiz de errado, mas eu sou muito feliz que eu dei o melhor pra minhas filhas, eu criei ela sozinha, eu dei do bom e do melhor, de tudo que eu precisei, sempre fui muito trabalhadeira, e eu carrego comigo, exatamente isso, sabe, a gente tem o que a gente precisa, e eu sou feliz desse jeito, mas, confesso que, se eu fizesse, algum, tivesse feito algumas escolhas atrás, eu mudaria muita coisa. Bom, gente, história longa, né, essa história bem longuinha, mas eu tentei trazer ela o máximo possível, bom, é, uma das coisas que, o ponto dessa história, a gente super entende, né, a raiz do outro, quanto a denúncia, medo, né, não teve, ela não teve apoio dentro de casa, por conta da vida, a condição, ela teve que sair cedo para trabalhar, ela se sentia insegura, sozinha, em outro lugar, uma pessoa tinha mais autoridade, né, na justiça do que ela, até porque ela não teria muitas provas, então, assim, a gente entende, você não ter denunciado, mas é óbvio que a gente, sempre vai influenciar, a denunciar, porque, nem que for um boletim de ocorrência, contra a pessoa, alegando o que aconteceu, vai ficar registrado, né, isso pode não acarretar algo hoje, mas quem sabe no futuro, com outras vítimas, fazendo o mesmo, as pessoas conseguem chegar, num agressor final, entendeu, então, qualquer ato, que venha, que parta dos seus direitos, você pode usar, então, a gente influencia as pessoas, estudarem sobre os seus direitos, entenderem sobre os seus direitos, para não deixar com que o outro, invada a sua privacidade, te coagir, ou fazer algo pior, mas graças a Deus, ela conseguiu sair, né, de toda essa situação, é, uma das coisas, que eu fixei, dentro dessa história, é o lance, de que, muitas pessoas, quando elas, desde a infância, tem que trabalhar cedo, tem que correr atrás, pensa comigo, se ela teve que sair, da cidade natal dela, deixar família, irmãos, cama, quarto, zona de conforto, ali, aquele cantinho, com 12 anos de idade, para viver na capital, porque ela tinha que entender, que a vida é difícil, o que que essa menina, vai carregar eternamente, dentro da mente dela, que as coisas, são difíceis, que a vida, é difícil, e ela carrega, essa dificuldade, dentro dela, com uma força, tão grande, que o tempo inteiro, ela acaba, vivendo situações difíceis, porque ela acredita, que é o que ela, merece, então aqui, a gente fala, sobre a lei do merecimento, muitas pessoas, elas vêm da dificuldade, e elas não conhecem, a praticidade, elas não conhecem, a facilidade, então é difícil, ela levar, a mente dela, até essa facilidade, em que o universo, conspira, que as coisas, vêm até você, de que você pode crescer, você pode evoluir, você pode, ter uma boa condição, financeira, você pode sair do lugar, que você está aí, para o lugar, que você quiser, basta você desenhar, o caminho, e os passos, que você tem que seguir, começar com o que você tem, de onde você está, então muitas pessoas, se distanciam, dessa lei, do merecimento, eu não mereço, isso não é para mim, então a pessoa vê algo, e fala assim, que legal, mas eu não nasci para isso, não, na verdade, você nasceu, para o que você quiser, não é porque você nasceu, de um lugar, que você, não se orgulha, ou você pode até, se orgulhar, mas você não quer, ficar eternamente ali, que você não pode, chegar em outros lugares, tem uma frase, que eu li hoje, na legenda de uma foto, você não é responsável, por ter nascido, na dificuldade, mas você é responsável, de morrer na dificuldade, ou seja, você nasceu da dificuldade, mas durante a vida, você pode quebrar, esse pensamento, se adaptar, a um pensamento, de merecimento, e sim, construir, um futuro digno, para você, esse é o primeiro ponto, que eu queria falar, o segundo ponto, ele entra ali, na mentoria do despertar, da borboleta, ali, quando eu falo, sobre relacionamento, eu entro, nessa camada, que muitas jovens, adolescentes, numa tentativa, de fugir dos pais, ou numa busca, de amadurecimento, numa busca, de ser aceita, em vários pontos, muitas adolescentes, acabam fazendo o que? Elas se envolvem, num relacionamento, em busca, de estabilidade, quando ela faz isso, ela deixa ali, para trás, alguns sonhos, objetivos, dedicação, tempo, porque para correr atrás, para construir uma carreira, para correr, estudar, e ter algo para você, você precisa construir isso, e essa construção, leva tempo, e dedicação, e muitas mulheres, meninas, adicam, desse tempo, por falta de maturidade, buscando um relacionamento, acreditando que isso, vai ser a maturidade dela, aí ela pode entrar, numa dependência financeira, e sentir dificuldade de sair, engravidar, e se tornar mais dependente ainda, e pior, emocional, porque quando a gente vira mãe, a gente já ama o outro, né, vai lá, engravida, a gente cria uma dependência, por conta do filho, meu filho precisa de um pai, eu não consigo, sozinha, a gente cria várias limitações, dentro da mente da gente, o que não é o caso dessa mulher, porque ela sempre foi independente, financeiramente, dá pra ver pelo desenrolar da história, né, e dá pra ver que ela sempre teve dedicação, o negócio foi que realmente, ela tentou buscar essa maturidade, dentro do relacionamento, engravidou, e viu que, muitas das vezes, se ela tivesse dedicado o tempo, pra ela se autoconhecer, pra ela desenvolver habilidades, ela conseguiria se conectar com alguém, que talvez ela estaria junto, ou não, mas de qualquer forma, ela não estaria se sentindo, é, que perdeu o tempo, né, porque o que ela, o lance dessa história, é que ela sente, que ela poderia ter dedicado o tempo dela, pra outra situação, então, esse caminho de relacionamento, é o caminho, aonde entra nesse looping, de tristeza, de muitas pessoas, acabarem criando essa dependência, financeira, depois dependência emocional, aí entra, num ciclo vicioso, determina, volta, trai, perdoa, e muitas pessoas ficam presas, a vida inteira, anos, nesse relacionamento, ou ela pode trilhar, pelo outro caminho, que era o caminho que ela estava, antes desse relacionamento, trabalhar, ter a minha condição, construir a minha carreira, entendeu? Quando eu tiver tempo, quando eu estiver bem, quando eu já tiver condição, de cuidar de mim, saber quem sou eu, saber o que eu gosto, comprar as minhas coisas, pagar as minhas contas, alugar a minha casinha, moldar a minha vida, aí você vai dedicar o seu trabalho, aí você vai entender, que você precisa de um tempo, pra dedicar o seu relacionamento, quando você estiver pronta, a gente faz o que? A gente não quer subir escadinha, a gente quer subir elevador, quer pular vários degraus, então, degraus, então, o que que acontece? Essa história, é uma história que traz, esse conceito, de que muitas jovens, fazem essas duas escolhas, e a maioria vai pro lado do relacionamento, e não pro lado do empreendedorismo, e traz essa lei do merecimento, em que nós podemos, sim, todos os dias, atrair a prosperidade, abundância, basta acreditar em nós mesmos, e fazer exercícios, de merecimento, exercícios, onde a gente, escuta mantras, escuta palavras de afirmação, de positividade, que vai elevando, né, a nossa mente, e ajustando ela, nesse padrão, de que tudo pode chegar a você, e você pode realizar, todos os seus sonhos, bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, da história, eu tentei trazer um personagem ao máximo, até chorei, você viu, eu choro gente, porque realmente, eu sinto assim, a história viva dentro de mim, é muito gostoso, fazer isso que eu faço, da voz, aqui igual a gente está fazendo, eu tenho...